Oi quei 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 a foto do Bloxburg Muitos de vocês não sabem quem que é cara, e sim, pode ser que eu sei quem que é essa pessoa, vocês acreditam nisso velho? Mistrói, isso não é um NPC? Não cara, talvez não seja um NPC, talvez realmente seja uma pessoa que praticamente tá presa dentro do Bloxburg E até hoje quer sair de lá e tá tendo um pesadelo lá dentro velho, eu sei que você ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus Se inscreve no canal logo, deixa o like aí no vídeo, velho, é sério, esse vídeo precisa ser recomendado pra mais pessoas, pra todo mundo ficar sabendo quem que é o cara da foto do Bloxburg, mano Bom, ok, vamos lá cara, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, mentira, eu sei que vocês odeiam esses vídeos, sei lá, então enfim cara Esse daqui é o cara que tá fazendo um tchauzinho no Bloxburg, e quando a gente clica no Bloxburg, deixa eu ver se o Creptus não removeu a foto aqui né Mas tinha ele também aqui, mas ele removeu, não sei porque que removeu cara, infelizmente ele acabou removendo, colocou essas novas fotos aí Mas sim galera, aquele cara ali do Bloxburg, ele pode ser, pode ser um NPC? Pode ser um NPC Pode ser uma pessoa presa lá dentro? Pode ser uma pessoa presa lá dentro cara, é uma teoria meio bizarra Porque pra quem não sabe, muita gente deve estar falando, Mestrói, deve ser o criador do jogo que colocou essa skin porque é a dele Se eu vir aqui no perfil do Coeptus, olha só como é que é a skin dele cara, é uma skin de noob Como que esse cara colocou uma skin com essa roupa vermelha, com essa roupa azul, com aquele cabelinho e com aqueles dois olhos e um sorriso Todo sorriso é falso cara, tome cuidado com isso velho E sim, a gente pode até analisar as roupas do Coeptus pra ver se realmente é ele ou não Aqui entrando basicamente notifit loader, a gente clica em load user e vamos ditar Coeptus E vamos ver se realmente ele tem ou não uma skin daquela Olha só, praticamente ele não tem aquela skin com roupa azul cara Ele tem um bacon hair, um noob, outro noob, mais um noob, mais um noob e o noob que ele está usando cara E ele não, não tem a skin azul E daí começamos a criar várias e várias teorias, mas existe esse personagem dentro do Bloxburg? É o que a gente vai descobrir E é o que a gente vai fazer literalmente agora cara, faz séculos que eu não entro nesse jogo então eu não lembro de nada Mas eu vou estar entrando em cada loja aqui só pra ver se tem ele Eu não vou entrar, só vou ficar olhando de longe cara, ó Aqui por exemplo, não tem nenhuma skin igual a dele Aqui não, sei lá o que que é isso, também não tem ninguém igual a ele No Beach Night Club, eu não consigo entrar lá dentro, depois eu entro Mano, aquele cara, ele simplesmente parece que não existe Aqui no Bloxburg City Hall, acho que também ele não tem nada A academia também não tem ninguém Aqui ficam os caixas ali né cara, enfim, pra você trabalhar Mas também não tem ele galera Aqui no StyleZ também não tem ele cara Aqui no Beco dos mais suspeitos do bairro também não tem ele Tem um cara ali, mas não tem ele Aqui na loja de hambúrguer também não tem ele galera Isso dá muito, mas muito medo Tem um cara que corta madeira ali também Que também não é ele cara Eu realmente tenho bem medo mano, mas muito medo mesmo Quem que é esse NPC cara? Será que ele realmente é um NPC? Será que ele realmente é uma pessoa presa dentro do Bloxburg Que ficou presa para sempre cara? Porque pelo menos essa é a minha teoria velho Porém, porém, porém galera Existe uma outra teoria Além dessa daí que ele é um personagem meio que preso dentro do Bloxburg Pedindo socorro para a galera tirar ele E ele está até levantando a mão assim para ver se alguém consegue ajudar ele Mas na verdade galera Se eu falar para vocês que existe um developer com essa skin Vocês acreditam? Eu não me engano se a gente pesquisar Mad Murderer Exatamente desse jeito Eu acho que é mais ou menos assim cara Vim aqui no Mad Studio Eu espero realmente que seja o original cara A gente vai estar conseguindo achar uma skin igual aquela ali galera Porém ele mudou É óbvio que ele mudou né Porque pelo amor de Deus Ele não ia ficar com aquela skin para sempre Esse cara aqui galera Eu não sei se vocês já viram a skin dele em algum lugar Mas por exemplo Essa camisa aqui É a camisa do cara do Bloxburg galera Exatamente Se a gente vem aqui Dá uma olhada Olha só É literalmente a mesma camisa Original cara Os caras colocaram original É impressionante isso cara Eu realmente gosto muito Quando a galera coloca o original Mas vocês podem ver galera Que esse developer Ele tem algumas coisas Tipo diferente Mas é que ele também mudou a skin Mas pode ser ele Pode ser ele cara Porém Ele sempre teve a skin quadrada Então por isso que eu acho Que essa teoria Não se encaixaria bem Para o criador do Mad Studio Para vocês não sabem Que mano Que Mad Studio criou cara Ele já criou Vários e vários jogos Bacana cara Mad Paintball Mad Paintball 2 Mad Games Cara Já criaram Mad Murder Criaram Mad Games Cara Mano é muito jogo mesmo Que esses caras Já criaram Muita gente acha Que é esse developer Que está ali No Bloxburg Eu acredito que não Eu acredito que realmente Seja uma pessoa Que basicamente Ficou preso Dentro do Bloxburg E está até hoje Pedindo para ajudar A sair dele Porque como vocês viram A gente explorou praticamente A cidade inteira E não achou Literalmente Ninguém Com aquela skin Cara Então tipo Não é um NPC Que existe lá Por querer Tá Ou sei lá Um NPC Que é configurado Não cara Ele simplesmente Não existe Velho Que negócio Bizarro Não é a skin Do Coeptos Não é a skin Daquele outro developer Velho Então sim A teoria Que mais é aceita É que basicamente Ele está pedindo Por socorro ali E sim Ele é um player Preso dentro Do Bloxburg Cara E faz muito sentido Essa teoria Tá Imagina só Que o Coeptos Lançou o Bloxburg Ele tinha uma foto Por exemplo Sem esse personagem De repente Entrou uma pessoa Lá dentro Do Bloxburg Com essa skin E até hoje Ele está preso Nessa foto Até hoje Ele está preso Dentro do jogo Em algum lugar Cara Será que algum dia O Coeptos Vai adicionar Algum easter egg Dessa teoria macabra Velho Ele poderia realmente Adicionar Ia ser bem Mas bem interessante Mas eu duvido muito O que vocês acham De tudo isso daí galera Comenta aí embaixo Que eu quero muito Mais muito saber Mas enfim né galera No entanto Então a gente pode Tirar a conclusão aqui Que sim Esse NPC Que está aí Ou sei lá Se é player Alguma coisa do tipo Que está na foto Do Bloxburg Sim Pode ser literalmente Um jogador O primeiro jogador Do Bloxburg Pode ser literalmente Também Sei lá O NPC Que é muito raro De vir no jogo Pode ser também Ou sei lá O NPC é o player Que do nada Aparece lá Ou então Pode ser literalmente Uma skin Que o Crap só fez E de repente Ele colocou no banner Do jogo Para ficar bem bacana Bem show de bola E sim Para quem não sabe O Mad Studio Fazia muito sucesso Antigamente Por isso que ele colocou Esse cara sorrindo Com essa camisa E com essa pkade Para não dar muito Na cara De todo mundo Que ele estava Querendo Chamar atenção Pode ser literalmente Isso Eu quero que vocês Comentem embaixo Suas teorias Muito obrigado Por você que me assistiu Até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau